Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. A passagem dos outros está fora do nosso controle, inclusive a nossa. É, inclusive a nossa. É uma coisa que não adianta a gente ficar sofrendo, ficar se preocupando. Você tem um ente querido que está em coma e ele está para ir embora já há meses. Aí você vai fazer uma prece assim, Zara. Ai, plano espiritual, universo, quem quer que seja. Ajude essa pessoa a ir embora, que ela vá hoje à noite, que libere a família do peso e que se libere. Rafa, desde o momento que você não sabe o momento da tua morte, como é que você vai querer determinar do outro? Então, trabalha com inteligência, tipo universo, Senhor, Buda, Jesus, Pai Joaquim, quem você quiser. Estou projetando um sentimento legal a favor dessa pessoa e que o universo decida se ela fica ou vá, que a luz maior defina, mas que o meu abraço chegue. Quer dizer, ajuda sem enfiar o teu ego e o teu apego. Ajuda com alegria, não com lamentação.